Olá, Imparável! Hoje, mais uma vez, estou aqui nesse ambiente maravilhoso, Lagoa Cercadinha, aqui em Sete Lagos, para poder falar sobre a meditação e o Mindfulness, ou seja, atenção plena. E é essa ferramenta que muitos empresários e empreendedores vêm utilizando para você que do outro lado está seguindo o meu canal e é de alta performance, você tem que começar a meditar ou fazer alguma prática de Mindfulness, porque é muito importante, profissionais, empresários, empreendedores de alta performance, eles praticam, usam essa estratégia para desenvolver a atenção e principalmente para se conectar com a sua consciência. Bem, hoje, eu vou falar um pouquinho mais, o Mindfulness e a meditação, no segundo livro, Two of Titans, do Tim Ferriss, que é um biohacking, ele diz que uma das práticas tradicionais das pessoas famosas, e dos bilionários é a meditação e o Mindfulness, por quê? Porque a partir dela você trabalha a sua concentração, a sua consciência e com isso você vai conseguir conectar muito mais com o universo e principalmente com as suas atividades. Se você do outro lado, que está me escutando nesse canal, não medita ou não pratica alguma estratégia com o relacionamento e você está perdendo tempo, você que é de alta performance, você precisa pelo menos uma vez por semana fazer essa prática de meditação, um Mindfulness para você se conectar. Bem, o Daniel Goleman, que é, para quem não conhece, que escreveu Inteligência Emocional, ele lançou um livro que é o livro A Arte da Meditação, que auxilia as pessoas a iniciar a meditação. Você que está do outro lado vai dizer, ah, mas eu não consigo meditar. Olha, uma pessoa imparável, que é o objetivo do meu canal aqui, de fazer você ir do outro lado, ser imparável, você não pode, você tem que tirar isso do seu vocabulário, eu não consigo. Você tem que tentar. E a meditação tem várias ferramentas, no Spotify mesmo tem várias músicas e várias dicas para você iniciar a meditação. Você não precisa meditar como os monges no Tibete, você tem que meditar você agora, nesse início, criar uma estratégia, criar um tempo, um período para você fazer essa meditação, porque é extremamente importante a expansão da consciência e, principalmente, o trabalho mental. Por quê? Porque a partir da meditação, ou Mindfulness, você trabalha exatamente esse equilíbrio e limpeza mental, porque hoje a nossa vida está muito corrida, a gente não tem tempo para fazer muito das coisas que a gente gostaria de fazer. E a meditação, a ideia é exatamente você ter um tempo para você, para você trabalhar a sua mente, fazer essa limpeza mental dos seus problemas, dos seus desafios, das suas inseguranças, das suas incertezas. É uma ferramenta maravilhosa, pessoal. Eu uso, eu estou aqui nessa posição, a posição de meditação não tem muito segredo, tem que ser uma posição confortável, uma posição que você possa ter uma respiração legal, colocar oxigênio nas suas células. E essa ideia, essa é a dica, essa é a sacada de hoje do Imparável, desse canal que eu venho passando para você, sacadas para você ser imparável, é você dedicar pelo menos uma vez por semana, que seja 10 minutos para a prática de meditação ou Mindfulness. Por quê? Mais uma vez, eu estou repetindo, está ficando chato, mas eu tenho que falar de novo, porque eu sou imparável. A meditação vai te ajudar e muito para você controlar a ansiedade e inúmeros outros aspectos da vida cotidiana que vem nos exigindo, principalmente o estresse, que é hoje o maior vilão da maioria das pessoas. Você que é empresário, você que é empreendedor, comece agora a meditar. Eu vou colocar uma imagem aqui do lado, falando um pouquinho mais desse livro, A Arte da Meditação, do Daniel Goleman, é um livro maravilhoso, inclusive tem áudios falando, te orientando a meditar, para você ir do lado que fala, eu não consigo, eu não... Olha, pare com isso, quando você fala assim, eu não consigo, é mentira, você não quer. Se você realmente não quer meditar, não tente. Mas se você tem esse desejo mesmo, você é imparável, nada vai te limitar. Tudo bem? Pessoal, obrigado de novo, mais uma vez, até o próximo vídeo, a próxima sacada.